Baculados, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês a quest do Boki, esse macaquinho aí que tem uma história bem triste pra variar como a maioria das histórias aqui de Edelwing e ele é um NPC bem chato de encontrar a dica que ele fica camuflado como planta, ou seja, você tem que acertar uma planta aleatória aí no engrave e acertar ele só que ele dá a dica de ficar gritando e tal, e aí você vai se aproximando e acha ele. Então sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Nen de Edelwing, então bora conferir a quest do Boki, que inclusive, ou é Boki, vou chamar ele de Boki essa quest, ela parece que não tem final ainda, tá? Porque o Boki ainda tá no jogo e não liberou sino nem nada talvez ele ainda possa ter alguma atualização futura com alguma DLC ou patch note aí pra gente então o primeiro lugar que a gente vai encontrar o Boki é aqui, bem no início do jogo mesmo a quest dele é super de boas, é praticamente diálogos, diálogos e diálogos, tá? Elimine aí os inimigos pra, na hora de você conversar com ele, os inimigos não eliminar o NPC e você perder a quest então aí ó, ele começa a falar e é bem suspeito aí, né? Esse tipo diferente aí você só vai dar uma porrada pra você não sair batendo nele, né? ok, aí ele é revelado e aí ele vai contar a história dele, né? e ele é um costureiro e tal, só que ele perdeu a agulha, os equipamentos dele, alguma coisa assim, né? vocês podem ver aí no diálogo que vocês quiserem ver, né? ler, melhor dizendo então ok, aí o que a gente vai fazer? a gente vai pegar os equipamentos dele eu já tô com os equipamentos, na verdade ele nos dá um cogumeno, né? porque ele quer ser um serviçal, né? nosso e tal aí ele pede pra... ele não é que ele pede, né? ele fala assim, se eu tivesse meus equipamentos eu poderia te ajudar e a gente de bom grado, pra fazer essa quest, a gente vai lá, no nosso segundo ponto nas praias de Lingrave, tá? tem essa gruta de passagem do dragão é uma gruta aí que é um pouquinho escondida ele já apareceu ali, mas eu vou mostrar aqui pra vocês onde que é a entrada ok, então voltamos lá ele falou que se eu não me engano ele apanhou e tal, pro cara aí o que a gente tem que fazer nessa gruta? é só eliminar o chefe da gruta como eu já havia eliminado o chefe eu já estava com o item então descendo ali o... essa caverna, você encontra o chefe e volta então já entreguei ele aqui, a agulha aí a gente faz o que? ele fica feliz, né? ele fica emocionado, né, velho? porque ele é um cara que deve ter sofrido muito aí na vida ele fala que só a mãe dele que dava moralzinha pra ele e tal e a gente foi a segunda pessoa na vida dele que deu uma moral pra ele então você conversa com ele até encerrar os diálogos e vamos para o seu segundo ponto aqui é o ponto opcional é só mesmo... não opcional não aqui acho que é um ponto que a gente tem que encontrar ele que é depois do castelo de Tepesvel chegou, você vai sentar na fogueira e ele já vai aparecer ok? aí ele apareceu aí ele vai oferecer o que ele consegue oferecer pra gente nessa quest que é... ajustar roupa, né? ele consegue diminuir... mudar o visual da roupa e... só que gratuito que... quando você chega lá na igreja dos votos você consegue mudar as roupas porém você tem que pagar, se não me engano, 500 runas ele faz de graça ali pra gente como vocês podem ver e é isso tá? se você quiser mudar o visual e deixar a roupa mais pesada ó, mais leve só que ela vai diminuir os status também fica aí a seu critério tem umas roupas ou... roupas ou não, né? equipamentos equipamentos ou outro que fica legal outros nem tanto, né? normalmente vai tirar capa normalmente tira capa, tá certo? então é isso aí você terminou de conversar com ele e tal ele ofereceu seus serviços e vamos pro próximo ponto dele que é opcional só pra ter uma historinha que é aqui no portão leste de raia no Caria então vai ser a mesma mecânica tá certo? é que tipo assim que depois que você sai dali dá um tepezinho ele some, né? aí você senta e aí ele vai aparecer de novo e ele vai oferecer novamente os mesmos serviços de costura e nada mais ali ele tem um diálogo novo, né? eu sinto muito aí ele fala que o sonho dele é costurar uma roupa dos deuses tá certo? o que que seria a roupa dos deuses? eu acredito que seja a... eu preciso de uma agulha que a gente pega lá na igreja dos votos que eu já peguei mas eu vou mostrar pra vocês pegando essa agulha também tá certo? pra que que serve essa agulha aí? pra ele... isso aqui é opcional essa parte aqui é opcional você só vai aparecer aqui pra ter um diálogo extra pra ele costurar por exemplo roupa do Radan roupa do Gory sei lá o que esses bosses que liberam a armadura pra gente comprar tem que ter pra prosseguir a quest dele se você não tiver você não vai conseguir prosseguir a quest dele a gente iria buscar a agulha aqui ó na igreja dos votos pra quem não sabe uma igreja muito importante aí, né? que caso você baixe algum NPC você não consegue a quest dele até ir na igreja dos votos você pega aí ó nesse baúzinho, tá? então beleza então vamos para o nosso próximo ponto aqui pra encontrar o nosso bock, né? aqui se não me engano ele vai vai ser aqui não aqui na verdade a gente vai pegar um item pra quest dele então você teleportou lá pra essa parte aqui deixa eu até mostrar aqui pra vocês pra você chegar nesse caminho você vai nessa aqui ó nessa como é que chama? graça você vai subir aqui vai pegar essa ruína aqui depois dessa ruína você vai seguir e a gente vai ter esse TPzinho essa graça aqui tá? é a graça mais próxima aí quer dizer tem uma graça mais na frente mas ela já é dependendo tá muito no lado do bock do ito que a gente vai pegar a gente vai ter que pegar aquelas máscaras que saiboss fechou? é um lugar bem chato também que é uma outra opção pra caminho da da moça vulcânica pra quem não conhece nós temos essa graça né? então vou liberando algumas graças aí pra vocês também pra vocês conhecerem a gente vai seguindo aqui desviando dos inimigos inclusive essa parte aqui eu nem explorei eu só passei aqui pra pegar o item do bock né? eu ainda nem explorei essa área tá aparecendo o boss ali porque se eu já tivesse explorado eu já tinha eliminado todo mundo né? porque aqui eu já tô endgame né? quando eu estou gravando essas quests aqui tô level 140 160 é o level que eu tô quando eu estou gravando essas quests mas o do bock é bem de boa né? só tem que eliminar um boss que é aquele lá do início do jogo de Ingrave né? da caverna ursão ali cabuloso não sei se é urso então é aqui que nós vamos encontrar o item do bock então temos mais uma graça na verdade essa aqui é a graça mais próxima então se vocês tiverem essa graça aí liberada é a graça mais próxima cabana do artesão pegamos essa besta aí bem top é a besta que se eu não me engano tira três flechas né? e a galera fala que ela tem uns bugs aí e tal que a que eles não consertam aqui é o item chegou aqui a gente vai pegar cabeça falante você é uma lindeza isso mesmo porque o bock ele tem complexa inferioridade né? ele acha que ele é horroroso e tal deprimido por causa da sua aparência que só a mãe dele que elogiava ele e os amiguinhos dele todo mundo tratava ele então aqui ó ele cita que deseja alterar roupas divinas talvez a quest não prossiga caso não tenha comprado a armadura dos grandes chefes né? aqui eu já tava com a roupa do Radan e beleza aí vai ter vários outros diálogos aqui você vai acompanhando aqui esses diálogos e vai ter um momento aqui que se você errar a resposta você vai eliminar o ele tá? então temos aqui da agulha de costura de ouro aí ele fica muito agradecido né? aquele que a gente pega lá se não me engano da qual gente? da igreja dos votos né? e aqui ó tem outros diálogos aqui tá certo? e aí a gente vai seguir aqui ó preciso de um favor e ele fica aqui aqui é o último ponto dele depois aqui ó você pode me chamar de Lorde não me chame assim então você pode me chamar de Lorde né? porque a gente quer ele como nosso serviçal e tal né? bem tosco isso mas enfim aqui a gente vai colocar certamente ela ficaria feliz por você que tá falando da mãe dele que a mãe teria orgulho dele do que ele é hoje tem um já pensou ali também e aqui ele fala sobre Raya Lucaria sobre renascer né? você resetar e os seus status e tal e ele gostaria de se tornar humano pra não ser visto como ele é do jeito horroroso que ele acredita que ele é né? não seja assim você tem que aceitar do jeito que você é galera o Bok não aceitou e por isso que ele teve uma vida bem triste então tem uma opção aqui de dar lágrima larval que é o item que nós utilizamos para resetar os nossos atributos tá certo? e o que que acontece? se você dá esse item pra ele ele vai lá pra Raya Lucaria e ele vai resetar né? ele e ele vai conseguir se tornar humano só que ele parece que falece ele não acontece nada ele não deu pra nenhum item e é isso então você vai aparecer várias vezes da lágrima larval e você não escolhe esse diálogo vai escolher os demais diálogos beleza? então a gente vai continuar tem bastante diálogo né? você gosta de ouvir as histórias do NPC ali só sobrou da lágrima larval então o que a gente vai fazer? nós vamos equipar aquele item que a gente pegou né? do voz você é uma lindez e vamos usar e aí ele vai liberar uma outra ali um outro diálogo eu ouvi uma voz ele fala que é a voz da mãe dele né? então não sei o que seria a mãe dele talvez possa a mãe dele estar viva ainda colocamos isso mesmo por isso que eu acho que ainda possa prosseguir que a quest dele já está encerrando aqui então a quest dele acabou e o que você vai ter? é aqui caso você queira alterar alguma armadura se você tiver alguma armadura duplicada igual eu tenho ali do Imaculado você pode pegar essas armaduras que dropa em inimigos e é isso essa aí é a recompensa que você tem com o Bok e até o momento ele só fica ali eu volto na minha gravação e ele ainda está ali tá galera? então é isso que você ganha da quest é uma recompensa não sei depende aí se você gosta de visual aí seria bom que você não fica gastando runa embora 500 runa no final do jogo é a mesma coisa que nada mas talvez em futuros patches ou DLC ele pode dar uma sequência na sua na sua como fala? na sua quest porque não doa pra sino dele ele fica ali pra sempre e é isso não sei se vai ser encerrado aqui ou não beleza? mas é isso galera esse aí foi o vídeo de hoje essa foi a quest de hoje para mais vídeos estão ligados tem a playlist de quest na descrição caso você queira ver as quest que eu já tenho aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri